A Bernhoff oferece serviços em cálculos judiciais e gestão de riscos na terceirização. Além de soluções em tecnologia, outsourcing contábil e consultoria tributária, contando com seis escritórios distribuídos em equipe e inovação, a Bernhoff conquistou a confiança dos clientes de grande expressão no cenário nacional. Para a Bernhoff, nada é mais importante do que com os cálculos judiciais que atuam nos âmbitos trabalhista, cível, previdenciário e tributário. Aqui atua-se desde a fase do contingenciamento até a execução, ajustando o valor do risco à medida que o seu processo avança. A Bernhoff apoia a sua empresa a fim de que ela pague somente o que for justo, disponibilizando uma série de informações gerenciais ao longo do processo. A Bernhoff trouxe para a Danone segurança jurídica na área trabalhista, que era o que nós precisávamos através dos cálculos judiciais que nos garantem uma provisão assertiva. Além disso, a Bernhoff trouxe algo novo, que são os relatórios gerenciais, que trouxeram dois pontos muito importantes para nós. Um, ter que ir piais para medir os escritórios de advocacia. Outro, é poder ver como estão as nossas condenações, o que nos auxilia nas tomadas de decisão. Sabia que a Bernhoff é pioneira na prevenção de riscos envolvendo a terceirização? Na área de gestão de riscos com terceiros, são avaliados minuciosamente os riscos envolvidos na relação entre empresas, tomadoras e prestadoras de serviços, passando pelas fases de homologação de fornecedores, mobilização de trabalhadores terceiros, avaliação mensal do cumprimento de obrigações legais e contratuais, entre outras. Olha, o atendimento que hoje eu tenho da Bernhoff, eu não tenho o que reclamar. Eles são grandes parceiros no que eu preciso, eles estão sempre dispostos a ajudar, a contribuir, dúvidas que eu mesmo tenho. Eu aciono a Bernhoff, eu sou esclarecido, sempre acontento. E eu vejo o trabalho de parceria com a Bernhoff, é muito bom, não é só para a EDP como tomadora de serviço, eu vejo até para a prestadora de serviço, porque isso contribui bastante para que ela esteja regularmente dentro da nossa relação contratual, seja na apresentação de documentos e seja nas suas obrigações legais. Então, eles nos ajudam e ajudam os fornecedores também. Então, isso para mim é o melhor dos mundos. Além disso, você também pode contar com um time de consultoria tributária, que dá o suporte necessário para uma gestão eficaz das obrigações contábeis, tributárias e previdenciárias das empresas, identificando oportunidades de recuperação de créditos, realizando o outsourcing tributário, assim como a revisão dos procedimentos para assegurar que o seu negócio esteja compliance. Tudo isso com tecnologia de ponta, que permite uma maior celeridade e assertividade, para que você foque no core business do seu negócio, com segurança e redução do seu custo operacional. Na área de outsourcing, você encontra terceirização de serviços de departamentos tributário, contábil, pessoal e financeiro. Quando eu comecei aqui, nós tivemos a problema de esta pequena empresa e como a gestão de gestão de gestão. E Bernhoff foi capaz de oferecer a serviço, tanto no human resources e no accounting, e isso nos ajudou a resolver alguns problemas que nós tivemos com a gestão. É muito importante que essas coisas são maneiras bem, elas precisam ser maneiras de gestão de acordo com a lei, e tudo que é feito, e também temos o nosso head office em Londres, e nós precisamos de alguém que pudesse comunicar com Londres também, o que o Bernhoff faz muito bem. Então, eles me ajudaram a poder fazer o meu trabalho, que é reportar no Brasil como jornalista, e não se preocupar com o seu negócio de conta. A Bernhoff acredita que o olhar voltado à tecnologia é um fator-chave para o crescimento sustentável das empresas. Por isso, entende a importância do seu papel no apoio ao processo de transformação de negócios através da criação de soluções tecnológicas como o RPA, Robotic Process Automation, um serviço que permite que as atividades operacionais repetitivas da empresa sejam executadas por um robô, para que a sua equipe possa focar em áreas estratégicas. E produtos como o Contract, um portal desenvolvido 100% na nuvem para gestão de riscos na terceirização. É assim, com simplicidade, que a Bernhoff gera resultados e agrega valor aos seus clientes, fruto de uma visão de futuro que tem como pilares a tecnologia, pessoas e a inovação. Gerar resultados com simplicidade. Este é o nosso propósito. De um lado, aliando tecnologia. De outro, pessoas. Pessoas certas, jogando na posição correta. É assim que nós, mesmo com mais de 20 anos de história, porém com alma de startup, estamos nos preparando para o futuro. Um futuro que requer inovação, requer mudança, mas requer um time de excelência. É assim que nós estamos nos preparando para entregar cada vez melhores resultados para os nossos clientes. Acesse www.bernhoff.com.br Olá, pessoal. Bom dia. Muito bom dia. Muito bom ter vocês aqui hoje, nessa manhã de quinta-feira. Para tratar de um tema que envolve RH, DP. A gente vai trazer os principais impactos e interferências da LGTB nessas duas áreas. E vamos aproveitar esse momento para fazer um bate-papo bem descontraído. A gente estima que esse webinar vai até umas 11 horas. A gente vai bater um papo de uns 40, 45 minutos. E vamos deixar entre 20 e 15 para poder tirar dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem ir comentando aí, escrevendo no chat com hashtag na entrada, porque a gente consegue visualizar as suas perguntas. E vamos aqui, decidimos trazer, listamos aí algumas perguntas do público. Pessoas que fizeram perguntas para a gente tanto no Instagram, quanto também em resposta aos e-mails que a gente enviou aí em relação ao convite. A gente deu abertura para fazerem perguntas e a gente selecionou algumas para trazer aqui, que são as principais dúvidas ou as dúvidas mais recorrentes que as pessoas têm aí em relação a esse assunto. Hoje, eu vou participar aqui comigo. E eu queria aí já fazer o convite para ir entrar o Marcelo Lau. Ele que é professor, consultor em LGTB. Atua aí com essa consultoria em várias empresas. Tudo bom, Lau? Tudo bem. Como é que você está aí nessa hora? Muito obrigado pelo convite de vocês. Ótima manhã aí para todos. E certamente, Igor, nós teremos muita coisa a discutir e esclarecer com uma linguagem simples acerca não só das questões da LGTB, mas questões de segurança e privacidade. Nessa manhã fria aqui de São Paulo, a gente vai fazer esse bate-papo. E eu queria convidar também a Camila Miranda, nossa gestora de departamento pessoal aqui na Wim Hof, que vai participar aí desse bate-papo junto aí com o Lau e comigo, para a gente trazer os principais aspectos. Camila, como é que você está? Oi, Igor. Oi, Lau. Tudo bom, gente? Muito prazer estar aqui com vocês. De frente daí de São Paulo, Igor, aqui está quente, aqui em Recife. Então, para quem está aqui, a gente sabe que esse friozinho aí está só com vocês mesmo. Mas vai ser, como o Lau disse, vai ser um momento aqui bem legal, onde a gente vai estar podendo conversar de forma simples, trazendo alguns cases para vocês. Então, a gente do lado de cá está bem animado. E eu queria agradecer também a participação de todo mundo que está aqui com a gente. Legal. Para quem não me conhece, eu sou o Igor Mirelli, sou sócio aqui na Wim Hof. Fazemos aí, já fiz diversos webinars, algumas pessoas aí já participaram, pelo que eu vi. E queria aí começar falando para o Lau e a Camila se apresentarem um pouco, falar aí sobre sua experiência, para o público também aí conhecer um pouco mais de vocês. Bom, eu sou Marcelo Lau, como eu digo para as pessoas, não sou parente do Lalau e tampouco do Lau Quinchon, ou seja, não tenho lojinhas da 25 de março. Mas eu já trabalho há muito tempo com cibersegurança. Hoje eu sou proprietário de uma empresa chamada Data Security. Então, eu trabalho de uma maneira consultiva em treinamentos e perícia em meios informáticos. Mas também tenho o meu lado acadêmico. Então, hoje eu sou professor e coordenador do MBA em Cibersegurança na FIAP. Ministro de aulas em outras instituições de ensino no Brasil, entre eles, IPOG, IBG, Unifor, entre outras. E quando tem desgraça na mídia, eu apareço na mídia para falar sobre o quê? Coisas ruins, né? Então, para evitar que nós falemos de coisas ruins na mídia, eu estou aqui para comentar um pouco sobre vocês em relação a algumas coisas. Minha formação, eu sou engenheiro elétrico e eletrônico, pós-graduado em administração pela Getúlio Vargas, mestre em forense, que é a área investigativa de crimes informáticos, e pós-graduado em comunicação e arte, para poder falar aí com vocês. E aí eu passo a palavra aí para a Camila Miranda. Então, gente, eu sou Camila Miranda, alguns que estão aqui já devem me conhecer, né? Eu faço às vezes da gestão aqui, eu sou gerente do departamento pessoal da Benhoff, Galdis Souza Contábil. Já tenho um pouco mais aí de 12 anos na área. Não vou falar tanto para não revelar a minha idade, mas eu sou nova, tá? Spoiler aí. Então, eu estou aqui na Benhoff há aproximadamente 5 anos. E eu já conheço alguns de vocês, né? Vocês já me conhecem, mas hoje a gente está aqui para trazer para vocês alguns cases, né? E complementar aí com assertividade o que Lau vai trazer para a gente acerca da LGTBD, de fato. Então, é um prazer mais uma vez aqui estar aqui com vocês. Já estive em outros webinars, né, Igor? E fico feliz demais em estar aqui sendo convidada mais uma vez. Muito bom. Bom, e a gente teve diversas perguntas, gente, do público aí no Instagram, no site, no e-mail, na verdade. E para que a gente possa desmistificar essas questões todas, eu acho que o Lau poderia começar uma introdução aí sobre a LGTBD. Tem muita confusão pelo que eu vejo aí, o que é dado pessoal, o que é dado sensível. A LGTBD fala aí sobre dado sensível e também sobre pessoal. Então, talvez se a gente começasse por esse lado, dando um overview sobre o assunto, a gente poderia contextualizar melhor para que a gente pudesse dar aí andamento em relação ao resto da nossa conversa. Muito bom, Igor. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, devemos talvez até dizer o seguinte. Antes de surgirem leis específicas que tratassem esse assunto, existem outras leis no ordenamento jurídico anteriores à própria LGTBD, que trata da produção de dados pessoais. Isto não é uma exclusividade no Brasil, então esse é um ponto importante. Nós temos o que ficou conhecido como GDPR, General Data Protection Regulation, que se tornou vigente em meados de 2018 na Europa. Então, existe uma regulamentação sobre a produção de dados na Europa, que hoje, se você for fornecedor de consultoria ou de operação de dados de qualquer empresa europeia, você tem que estar adequado a essa lei. Existem outras leis de outros lugares do mundo, então, por exemplo, o Privacy Act nos Estados Unidos. Queira-se bem ou não, vocês podem gostar muito de futebol, mas saibam que a Argentina tem leis de privacidade muito anteriores ao Brasil. Nós podemos ter o melhor jogador de futebol, mas, por outro lado, nós não somos os pioneiros nas leis de privacidade. E aí, quando nós falamos sobre proteção de dados, eu acho que é bom separar no seguinte aspecto. A LGTB visa trazer uma proteção adicional no que tangem dados pessoais. Então, acho que vamos separar o que é dado pessoal e o que é dado não pessoal. Então, por exemplo, se eu tenho alguma informação financeira relacionada à sua empresa e o dado está relacionado a questões corporativas, isto não é um dado pessoal. Agora, se por outro lado eu tenho o nome de um indivíduo, o seu CPF, o seu endereço, e até pasmem a sua geolocalização, o seu tipo sanguíneo e todos esses dados específicos, ah, eu gosto da cor amarela, todos esses gostos, eu gosto de café forte, isto é um dado pessoal. Nossa, mas até gostos pessoais fazem parte, então, de um dado pessoal, por incrível que pareça, sim. E aí vocês perguntam, mas por que surgiu o LGTB? Porque, infelizmente, as pessoas estavam usando indevidamente os dados para o quê? Vender indevidamente propagandas de marketing, nos ofertar produtos. E queira-se bem ou não, as grandes corporações, as grandes empresas, elas fazem isso consciente ou até mesmo inconscientemente quando nós usamos esse dispositivo. Muitos até podem me falar assim, sabia que esse dispositivo tem um poder mediúnico? Como assim, ele lê pensamento? Não, ele ouve sua voz. Se por acaso você fala que eu quero uma geladeira, essa geladeira vai te perseguir até os fins dos tempos. Isto é uma necessidade, uma informação pessoal. A sua voz. Sabia que a sua voz é uma informação biométrica e assim sendo, ele é um dado pessoal? A sua fotografia, então, a sua imagem, os seus vídeos, isso tudo é um dado pessoal. Quantos filhos você tem, se você gosta de macarrão, se você gosta de frutos do mar, isso é dado pessoal. Então, eu acho que é legal desmistificar, por quê? Todo mundo acha que dado pessoal é só dado de cadastro. E não é. Então, Igor, eu acho que essa é uma questão bem legal para realmente a gente começar a falar com o público. Legal. Que tipo de dado pessoal que a minha empresa pode vir a ter? E talvez, questão, será que eu sei proteger? Então, Igor, te devolvo a palavra. Legal. E, Camila, nesse aspecto de dados pessoais, eu vejo que muitas empresas acabam tendo uma dificuldade de saber como começar, como adaptar o setor de RH, o setor de folha de pagamento, já que lidam com diversos dados pessoais dos colaboradores. Exatamente, Igor. É uma pergunta que é bem frequente, né? Que se tornou, assim, parece um padrão, né? Todos os clientes perguntam. Camila, agora com a LGPD, o que é que eu tenho que pedir, né? Para o colaborador no ato de admissão, de contratação? O que é que eu posso informar para vocês, né? E aí, é algo que a gente cai muito na armadilha de achar que a LGPD mudou algo nesse sentido. E a LGPD não mudou, né? Já existiam leis anteriores, né? De contratação, de CLT. E lá nas leis, elas já trazem quais são os documentos que a gente tem que ter para um ato de admissão. Então, a social não mudou. A CLT não mudou. A LGPD, ela traz a obrigatoriedade de você assegurar que esses dados não vão ser vazados, né? Mas os documentos, Igor, para uma admissão, né? Para uma contratação de um terceiro, seja lá o que for, continuam os mesmos, né? Então, decorrer aqui desse bate-papo, acho que tiveram perguntas nesse cunho aí. E eu acho que a gente vai conseguir ir lá, trazer aí casos bem legais para que as pessoas consigam entender, né? O impacto que a LGPD tem e quais são, de fato, os documentos que a gente continua pedindo. Então, é isso, Igor. Te devolvo a palavra aí. E justamente, Camila, a primeira pergunta que a gente recebeu foi justamente essa que diz, com a LGPD, o que muda no processo de admissão do colaborador? Pelo que eu entendi... Não me surpreende, viu? Não me surpreende ter sido essa pergunta. E pelo que eu entendi, basicamente... Basicamente não, mas assim, praticamente nada, né? Exatamente. Pois é. As pessoas ficam com dúvida pensando assim, LGPD substituiu as leis trabalhistas? As exigências do Ministério do Trabalho? Substituiu o ex-social? E aí a gente fala, não, ela não briga com nenhuma outra lei. Ela, inclusive, ela traz em uma das suas exposições que existe muito aquela questão do consentimento, né? Olha, eu não vou consentir a disposição dos meus dados. Eu não vou permitir que a empresa colete meu dado para a contratação. Se isso é uma exigência trabalhista, se eu não puder coletar o seu dado, eu não posso te contratar. Então, é uma questão muito interessante, né? É que nem as pessoas falaram assim, olha, eu não quero que o meu nome fique negativado. Então, eu vou pedir para tirar da negativação. Simples, né? Você tem que pagar aquilo, saudar a sua dívida para você sair da negativação. Eu não posso opor a uma exigência que já existe em outras leis. E aí, Camila, eu imagino que você já conheça e possa mencionar uma série de exigências, do ponto de vista legal, de solicitação de informações, né? Pelo CAGED e tantas outras coisas, certo, Camila? Exatamente. Apesar do CAGED em si, né, Lau? Ele ter saído, né? Como obrigatoriedade. Hoje, o E-Social virou esse CAGED eletrônico, né? Então, essas informações todas ainda são exigidas por eles, né? Sejam dados como título de eleitor, dependentes, dados esses, né? Que a gente, do lado de cá, tem que garantir que essa informação vai ser usada para os fins, né? De contratação, de informação às declarações do governo. Mas que elas continuam sendo obrigatórias, sim, para a contratação desses colaboradores. Então, Lau, é exatamente essa, né? Acho que o leque aí da coisa é a gente realmente entender que existe a LGTB, sim, mas que não substituiu, realmente, a essas obrigações. E aí tem uma coisa importante, né? A pergunta é, por onde começar a adaptar o setor de RH e do DP? Minha dica, saiba onde estão os seus dados pessoais. Ou seja, aonde você guarda essas informações. E como diria Santa Chupiria em Um Pequeno Príncipe, é ser responsável por tudo que cativas, inclusive seus dados, suas informações, aonde você vier a manter. Então, a questão é, onde estão os meus dados dos meus funcionários? Onde estão os dados dos meus candidatos? Porque as pessoas esquecem que a área de recrutamento e seleção, ela pode ter dados pessoais de pessoas que não são funcionários. E aí surge aquela questão, será que eu devo guardar ou não essa informação? Eu, por exemplo, vejo que na lei você não pode utilizar dados incorretos. Então, se um candidato mudou de endereço, mudou de telefone, isso seria tratar um dado incorreto se eu vier a mantê-los conosco. Então, a gente tem que considerar que qualquer dado pessoal que venha a permear, seja meios físicos, sejam meios eletrônicos, seja no próprio computador, no smartphone, em outros lugares, nós temos que tomar cuidado. E aí surge uma questão superimportante. As pessoas adoram usar o WhatsApp para trabalhar. Será que o WhatsApp, quando utilizado para finalidade corporativa, eu não estou usando um dispositivo pessoal para guardar um dado de um funcionário que não deveria estar fora do meu controle corporativo? Então, talvez as perguntas que são essas pequenas alfinetadas devam vir a ser feitas. E aí, Camila, até pergunto, você deve conhecer alguns casos interessantes de manipular dados dentro da área de RH e DP que talvez não sejam adequados, correto? Correto, corretíssimo. A gente tem um case bem interessante, Lau, de um cliente, onde ele teve a situação realmente do colaborador, do colaborador enviar todos os documentos, ele guardar esses documentos, as cópias dos documentos, e aí ele guardava muito no intuito de dizer assim, olha, no dia que eu precisar, tiver alguma divergência, ou esse colaborador for reincidido e tiver aquele velho probleminha na caixa econômica, eu já vou ter os documentos aqui para a gente resolver a pendência. E isso é uma prática que não é legal, legalmente falando, não existe essa guarda de cópia de documentação do colaborador. Então, a gente recebe a documentação e a gente devolve essa cópia, ou se chegou virtualmente a gente exclui, a gente não pode ter a guarda dos documentos pessoais dos colaboradores. E aí, eu sei que muita gente que está aqui deve estar pasmo, por estar sabendo agora, muitas vezes, de que essa prática não é uma prática legal, mas sim, não existe regulamentação legal que a gente guarde isso. Então, eu achei bem importante trazer esse case desse cliente específico, porque a gente tem vários, mas um cliente que aconteceu esse tipo de situação e ele disse, não, eu tenho aqui. Quando ele me abriu o dossiê, tinham todos os documentos dos colaboradores guardados. Então, a gente orientou, e aí fica realmente a dica para todo mundo de que não guardem esses documentos, porque realmente são documentos pessoais que têm que ser devolvidos ou, de fato, excluídos. O que a gente pode guardar realmente é a ficha, registro do colaborador assinada, guardada no seu dossiê. Eu acho bem interessante isso que vocês estão comentando, porque é o seguinte, a gente... Trago dois pontos aqui interessantes, do meu ver. O primeiro deles é que a questão da LGPD começa muito anterior à admissão, já no processo seletivo. Inclusive, isso tem muito a ver aqui com as perguntas que acabaram acontecendo aqui no nosso chat. O Yuri, ele perguntou sobre formulários de processos seletivos, fazem perguntas ali pessoais. a Mariângela também, que ela questionou aqui o que pode obter quando de um processo seletivo, ou seja, aquilo que ela pode perguntar, selecionar, guardar ou não em relação a um determinado candidato. E a Thais Mara, pergunta assim, destaca que é um grande, um assunto de grande importância dentro do RH. eu vejo que vocês abordaram ali aspectos relacionados a esses assuntos e essas dúvidas. Eu ainda faço um complemento, desculpa, Camila, por... Não, ficou à vontade, Luan. Lembrei de uma coisa importante, quando falar agora sobre formulário para candidatos, existem alguns formulários que fazem algumas perguntas totalmente impertinentes antes da contratação. E aí surge aquela questão, ah, você dirige, você tem carteira de motorista, você tem filhos, você está grávida. E aí, o que acontece? Se a atividade que você vai exercer não tem nada a ver com essas questões, isso pode ser um ato discriminatório. Então, isso devo levar em consideração, porque nos dias atuais, os dados que devem ser solicitados para a finalidade do processo seletivo devem ser aqueles tão somente necessários para exercer atividade laboral. Qualquer dado coletado adicionalmente que se gere suspeita do uso do mesmo para fins discriminatórios, isto é vedado, isto é proibido do ponto de vista da LGTB, sem contar que a sua empresa não está ou pode não vir a trabalhar do ponto de vista social de uma maneira correta. Então, Camila, se quiser complementar à vontade, porque realmente eu vejo muito isso, infelizmente. É isso mesmo, Lau. Inclusive, esse ponto da gravidez aí é um ponto bem recorrente, né? E é uma lei de 95. Então, a gente está falando aí da lei 9.029 do ano de 95, muito antes de social, muito antes de LGTB, né? Então, é algo que, de fato, proíbe que você queira que a colaboradora, por exemplo, comprove que não está gestante no ato da admissão, porque isso não vem realmente a atrapalhar, né? A atividade laborativa dela. E aquela perguntinha que quem é do RH aí vai me entender, que é, você tem filhos? Como você faz para deixar os seus filhos para vir trabalhar, né? Então, isso é um ponto aí bem importante, porque isso não vai fazer diferença no desempenho da pessoa para trabalhar, né? Se ela deixa, seja na creche, seja com avó, quem quer que seja, isso é algo da vida pessoal, né? Então, é como o Lau falou, tem algumas situações aí no processo seletivo onde já não cabe fazer esse tipo de pergunta, né? E aí, realmente, é uma questão de adaptação e, de fato, eu acho que o LGTB trouxe muitas pessoas para essa realidade, né? Para entender que realmente não cabe aquilo, mas que já eram leis que já existiam, né? A LGTB traz, eu acho que, uma luz, um foco maior nisso aí. Bem legal, Camila. E aí, a gente passou do processo de seleção, admissão, e eu fico aqui pensando, e no processo mensal, no dia a dia, eu vejo que, por exemplo, funcionários, eles casam, mudam de nome, se separam, inclusive, algumas perguntas apareceram em relação a isso. Por exemplo, qual a importância da atualização do cadastro? Teve uma que foi assim, me separei, e agora? O que a LGTB tem a ver com isso? Como é que vocês veem esse contexto do dia a dia, atualização do cadastro e tudo mais? Você imagina se o ex, por exemplo, ainda recebe um benefício de um seguro de vida pós-separação? Eu diria o seguinte, isso não é simplesmente uma questão de LGTB, isso é uma questão de responsabilidade em tratar corretamente os dados. LGTB, existe um dispositivo específico que é tratar os dados corretos, devidamente retificados, mas vamos pensar também o seguinte, se o funcionário titular não informar que se separou, casou, mudou de nome, o RH não consegue adivinhar que realmente o indivíduo, inclusive, mudou de domicílio. Então, é importante que haja, claro, um reforço por parte das empresas que o titular vírgula, funcionário, prestador de serviço, entre outros, faça essa retificação e essa confirmação periódica de cadastro. E aí, claro, por outro lado, imaginando que algumas obrigações, alguns benefícios, eles podem estar atrelados aos dados corretos de cadastro, se eu não os tiver de uma maneira adequada, isso pode dar um rolo danado. E eu imagino que a Camila deva ter aí alguns causos, talvez, que ela já tenha presenciado acerca dessa necessidade de retificação, correto? Correto, eu tenho alguns, mas eu selecionei aqui alguns para falar com vocês. A gente tem alguns aqui que são bem padrão mesmo de acontecer. Por exemplo, como o Igor citou aí, às vezes eu caso, acontece muito com mulher, muitas vezes, que altera o nome. Então, acrescenta o nome do cônjuge, traz a documentação para o RH informando que casou, porque normalmente tem a licença, enfim, então traz a documentação e entrega. Porém, não muda na base da receita o nome. Então, quando a gente faz a alteração aqui no E-Social do nome de casada, a receita vai criticar para mim, porque o E-Social nada mais é do que uma comunicação na base da receita. Então, ele vai dizer, olha, Camila, o nome dela só tem até Lisboa, não tem de Miranda, por exemplo. Então, volta novamente o colaborador para atualizar na base da receita para poder informar o RH novamente. Então, essa comunicação com o colaborador, prestador, como você falou, é muito importante, porque às vezes eles nem sabem que tem que fazer essa atualização na receita primeiro. Então, é muito daquele fluxo, olha, eu do RH estou recebendo a informação, eu questiono, já foi alterado na base da receita? Então, a gente realmente organizar a parte do RH. E outro ponto bem legal que eu trouxe aqui para vocês é um caso que aconteceu de um colaborador que teve um divórcio na metade do ano, ele tinha a conge, né, dele, como dependente do imposto de renda, não informou para o RH. Na DIRF, a gente informou que a conge dele era dependente do imposto de renda e durante todo o ano foi feita a dedução do imposto de renda dele com aquele dependente, só que ele já tinha casado novamente com outra pessoa. Então, a mulher atual dele, quando pegou o informe de renda, disse assim, ó, gente, né, porque não sou eu que estou aqui, é a outra. Então, a gente teve esse caso, né, que acabou sendo até engraçado, mas é de suma importância, porque a gente passou o ano declarando uma pessoa, né, que provavelmente vai cair na malha também, porque pode ser que ela tenha até outra pessoa declarando ela, então, o risco aí é um efeito dominó, né, começa um problema na Folha e até um problema num casamento novo, né? É, isso é um problemão, né? Aí, eu diria que a LGTB pode até, se não for feito adequadamente, separar casais, Exatamente, exatamente. Existe uma preocupação forte, sim, em relação a várias informações, porque talvez a pergunta que muitos tenham é assim, quando que eu tenho que informar o dado retificado? E aí, na minha percepção, é assim quando a informação for modificada, porque a gente não sabe quando algo vai acontecer, por exemplo, o indivíduo morre, a gente não deseja que essas coisas aconteçam, mas imagina que algo mudou e amanhã o indivíduo morre. Se a informação não for retificada, a informação vai ficar incorreta e talvez tratar isso a posterioridade fica mais difícil. E aí, no caso da DIRF, Por exemplo, demorou um ano, tal, etc. Então, eu acho que a pessoa talvez, olha, qual é o prazo, né? O prazo, não vamos determinar o prazo, porque senão a pessoa sempre vai deixar para a última hora. Então, o que passa tão rápido seja possível assim que a pessoa tomar ciência que algo mudou, por exemplo, quando que eu devo dispor de uma certidão de casamento ou de nascimento para dependentes, é tão logo quanto seja possível o envio desses documentos. A LGPD não fala sobre essa questão de prazo, mas trata da questão de tratar a informação de uma maneira correta. Então, para mim, é sempre para ontem ou tão logo que seja possível. Legal, Lau. Eu vi que o comentário relacionado à admissão, processo de seleção, foi um negócio, foi uma pergunta, foi um tema que tem bastante gente perguntando muita coisa aqui, tá? É um tema que atiçou aí o público em relação a isso e eu vejo muito assim, pelo menos do meu lado, por exemplo, em uma hipótese de uma vaga de frentista, no caso que está em um ambiente salubre, o cheiro do combustível pode prejudicar bebê, então não deve perguntar sobre gestação. Tem uma outra pergunta aqui relacionada também à etnia, serviço militar, deficiência e algumas outras coisas. Até onde eu sei, Lau, aí você pode até me corrigir se eu estiver errado, a empresa pode perguntar aquilo que for necessidade inerente à sua atividade, ao que eles vão precisar de fato para a utilização, não é isso? Fato, fato. Por exemplo, no caso, vamos imaginar que eu vou tratar com produtos químicos, vamos imaginar que nós estamos falando então de um frentista que vai trabalhar com algo que seja potencialmente tóxico, onde alguém possa ter alguma questão de alergia ou situação de piora de saúde respiratória já para não poder trabalhar uma atividade como essa. Se essa for uma atividade específica que você exija essa informação para garantir que o trabalho seja feito adequadamente para um indivíduo apto a exercer aquela atividade, perfeito. Isso pode ser considerado. Agora, é claro que situações adicionais. Aí a pergunta foi colocada. Qual o próprio cheiro de combustível pode prejudicar o bebê em outros ambientes parecidos? A questão é... Bom, primeiro, eu não sou médico, eu não sou realmente especialista nessa questão, mas entende-se que realmente toda vez que tiver que exercer algum tipo de atividade que possa causar prejuízo ao indivíduo ou às outras demais pessoas, inclusive no seio familiar. A gente está falando aqui de bebê, mas nós estamos saindo de um período de COVID, de infecção de COVID. E muitos perguntam, será que eu devo trabalhar na empresa sem máscara, sabendo que dentro do meu domicílio eu tenho um menor de idade abaixo dos cinco anos que ainda não foi imunizado, ou eu tenho pessoas com imuno... São imunodeprimidos de tal forma que eles possam vir a correr realmente algum tipo de risco? Eu acho que na questão da COVID isso surgiu bastante e aí, Camilo, até gostaria de perguntar para você, né? Surgiram situações já como essa que você já tenha presenciado algo não só do frentista, mas esses de casos de COVID e outros adiante? Lau, a minha orientação é sempre que as pessoas deixem isso divulgado na vaga, né? Quando eu coloco lá que eu tenho uma vaga de frentista, por exemplo, às vezes a pessoa está se candidatando, mas ela nem sabe especificamente qual é a área, qual é o risco, né? Então, assim, na vaga, na descrição da vaga é informar o risco que é um ambiente insalubre, de fato, né? E até no ato da entrevista, né, informar. Aí não seria o caso, Márcio, eu te respondendo especificamente, de perguntar se a pessoa está grávida ou exigir o comprovante, né, de que a pessoa não está grávida. Mas sim de informar, né, que se ela estiver grávida, tem o risco, né? Aí passa a não ser uma pergunta direta à situação da pessoa e mais uma exposição, né, um esclarecimento do risco que ela pode vir a estar correndo se por acaso ela de fato não souber que está grávida ou não informar que está grávida por alguma razão. Então, é mais nesse sentido, Márcio, da gente explicar realmente o risco que a pessoa está correndo. E aí, para todos os outros casos, Lau, é expansivo, né, que realmente se é uma situação de risco onde eu tenho uma vaga específica ou uma situação específica que a pessoa corra o risco, ela tem que estar ciente. Isso é muito interessante, Camila, porque risco é uma coisa e a insalubridade é outra. Então, por exemplo, quando você tem riscos biológicos, riscos de acidentes, e aí é uma questão interessante porque isso é uma outra atividade que a R.B. Hoffman faz que é a análise de risco junto ao negócio. E quando você tem aquela disposição de mapa de risco dentro do seu ambiente, a gente sabe lugares que podem gerar acidentes, lugares que possam ser de risco biológico aumentado e normalmente isso já está definido dentro do ambiente. E eu concordo plenamente com a Camila. Esses riscos devem ser apresentados e o candidato, ele deve avaliar no processo de contratação se esses riscos de alguma maneira ou outra podem vir a interferir positiva ou negativamente em suas atividades e se houver insalubridade, existe previsão legal quanto a recebimentos de valores específicos em casos de insalubridade já muito bem definidos pela lei de acordo com suas respectivas atividades. Boa. Então, voltando, a gente voltou um pouco aqui para a questão de admissão, seleção e queria retomar a questão ali do dia a dia mensal que a gente estava falando antes de dar essa volta aqui. Uma outra pergunta que apareceu tem a ver com terceirização de folha de pagamento. Aquelas empresas que tem um prestador de serviço que elabora a folha e diz assim a folha da minha empresa é terceirizada ou minha folha é terceirizada o que devo me preocupar quanto a LGPD? Ótimo. Quando a gente fala de terceirização na LGPD a gente lê como subcontratação. Então, vamos definir os papéis. Quem contrata um serviço deste denomina-se controlador. quem trabalha com os dados de uma empresa contratante se chama operador. Então, você imagina que eu tenho lá a empresa Acme que contratou a Benhoft para trabalhar com seus dados. Acme, controladora, Benhoft, operador. E é importante que o titular ele seja informado acerca de quem faz o tratamento deste dado. E o tratamento pode incluir armazenamento, guarda, transmissão, recepção, coleta, retificação, isso inclui backup, isso inclui o descarte, a destruição, todas as formas de lidar com a informação, seja meio físico, meio eletrônico, estão dentro da LGPD. Portanto, se eu terceirizo uma atividade dessas em relação a LGPD, a gente fala de subcontratação e o titular tem que estar ciente disto e, portanto, a empresa que contratou, que tomou o serviço, que a controladora, deve informar aos seus funcionários, aos seus titulares, que existe uma empresa que faz aí o tratamento dos seus dados em parte do processo de operação, porque a controladora não se exime disso. A empresa, quando terceiriza, ela delega, ela não delarga. Então, ela continua sendo responsável. Ah, mas eu contratei uma empresa e essa empresa ela tratou mal meus dados. Se você contratou uma empresa que ela não tratou adequadamente, você que contratou, você o tomador do serviço é responsável. Ah, não, mas a empresa, se você vier a descobrir que a empresa que você subcontratou fez algo inadequado, você pode tomar as medidas legais, as sanções, quais sejam elas administrativas ou cíveis para realmente você ser reparado. Mas nos lembremos, você como contratante não se exime da responsabilidade. Então, todos têm que ficar cientes disso. E até por conta disso, lá, eu vejo em alguns casos o contratante enviando para um formulário para preenchimento sobre tratamento de dados e uma série de outros aspectos sobre a guarda dos dados. de informações. Isso, isso pode ser dentro da empresa, pode ser em ambiente de cloud, pode ser em ambiente físico. E detalhe, nos lembremos, Igor, que esses dados ainda podem ser subcontratados pela empresa que está tratando o dado. Então, por exemplo, ah, eu guardo meu dado numa empresa de armazenamento de documentos, que existe esse tipo de categoria de empresa. Eu trato meu dado na nuvem, num provedor. Então, entender essa cadeia de tratamento de dados por esses subcontratados é de suma importância para a empresa que está tomando o serviço e principalmente o seu titular terem a devida ciência disso. Entendido, A gente dando andamento aqui à linha do tempo, no processo mensal do dia a dia, a gente tem o passo seguinte que seria o desligamento, a demissão de um colaborador. E sobre esse assunto, tiveram aqui perguntas relacionadas por exemplo a caso um colaborador seja desligado e peça para a empresa esquecer os seus dados. A empresa deve esquecer do funcionário? Pois é, aquela coisa assim, trabalhei para você sair da empresa e esqueçam de mim. Pois é, isso é muito mais uma questão de coração do que uma questão legal. A empresa não pode esquecer de você, mesmo que você esteja magoado, tenha saído da empresa de tal forma que você não gostaria de se lembrar. A gente fala que existem obrigações do Ministério do Trabalho, existem obrigações, inclusive você vai se aposentar um dia, lembre-se que aquele seu tempo de serviço vai contar naquele seu tempo de aposentadoria, mesmo que você acredite que nunca você venha a se aposentar, por incrível que pareça. Então, esse dado deve ser mantido, é obrigação legal, isso é obrigação já definida em outras leis, então, e eu até brinco com as pessoas, pedir, você até pode pedir para esquecerem de você, só que legalmente você não pode eliminar aquelas informações, e mesmo que o funcionário peça que seja esquecido, que seus dados de ponto sejam eliminados, isso não pode ser eliminado porque existem outras disposições legais que exigem a manutenção dessas informações, então, vamos supor, a empresa ela pode vir a sofrer a posteriori uma ação trabalhista em função da atividade exercida pelo funcionário onde ele pode vir a alegar que fazia horas extras, se eu não tiver dados do funcionário acerca daquela atividade, pelo menos aos cinco anos do que ele exerceu aquela atividade, a empresa fica sem informações, então, existe uma série de exigências já pré-definidas que realmente exigem que o dado seja mantido. Em resumo, pedir, você pode pedir, e agora, se exercer o desejo do titular, isso é uma questão legal, eu acho que isso é uma grande prerrogativa. Isso tem muita relação nessa área de RH, departamento pessoal, coleta documento, arquivamento, e tem uma pergunta justamente em relação a isso, Camila, que aí eu faço para você. O que eu faço com o dossiê do funcionário? Posso guardar os dados do funcionário como recordação? A empresa tem que guardar que obrigações ainda são legais, 30 anos, 35? Muita gente ainda tem muita pergunta em relação a esse tipo de coisa. Olha, Igor, a legislação diz que a gente tem que guardar documentação de colaboradores até 30 anos, é bem verdade isso mesmo. E aí, a gente tem aquela sensação de vou pegar o papel rasgar, digitalizo e deixo lá tudo ok, não, a gente está falando de documentação original mesmo, né? Então, o TRCT do colaborador assinado, apesar da lei ter flexibilizado, né? Que eles têm até só dois anos para entrar numa reclamatória trabalhista, enfim, mas a guarda do documento por parte da empresa ainda se mantém por 30 anos, tá? Então, por mais que eu saiba que é muito papel, que muitas vezes não tem nem lugar para guardar, né? Que cheira mofo, concordo com vocês, mas infelizmente a legislação não flexibilizou isso ainda, tá? Então, tudo que for referente a departamento pessoal, a guarda tem que ser feita por 30 anos. E, Lau, você tem algum comentário adicional em relação a esses pontos? eu diria que talvez a questão final seja, os alunos me perguntam, professor, como faz para não vazar nude? Simples, não tira nude. O que que nós estamos tratando aqui? Dado pessoal, toda vez que você vier a fazer uma cópia, guardar num lugar, manter em um ambiente, seja ele físico, seja em meio eletrônico, se eu não tomar os devidos cuidados, se eu guardar em algum ambiente, seja por mim, seja por uma empresa terceirizada e as medidas não forem adequadas para tal, eu acho que isso se coloca em risco. E talvez o objetivo desse nosso webinar não seja, talvez, tratar todas as questões, mas talvez alertar e gerar uma primeira chama acerca do tema para muitas pessoas que talvez estejam se perguntando, o que que eu tenho que fazer? A minha recomendação, faça alguma coisa ou se mexa ao mínimo possível para mudar a condição que você está? Porque se vocês perceberam que o que nós dissemos aqui faz sentido para vocês, talvez se você tomar uma das ações que a gente comentou aqui durante o dia de hoje, certamente será uma ação que pode ser a primeira semente para muita coisa ser melhorada. Então, Igor, eu diria que aqui é apenas uma pequena centelha do que realmente as pessoas podem vir a fazer. E se nós pudermos fazer isso como uma atividade quase que de utilidade pública, entendam todos que realmente a responsabilidade de produção de dados não é de fulano, ciclano, beltrano, não é só de empresas privadas, também são de empresas públicas e do próprio cidadão. Então, eu entendo que isto é uma questão de cidadania, Igor. O importante é dar o primeiro passo para que você comece a tornar os dados seguros e ter toda essa preocupação em relação ao assunto. Exatamente. Chegamos num ponto aqui, gente, que agora tem algumas perguntas, eu pensei aqui em a gente ler e comentar algumas dessas perguntas que ficaram faltando. As pessoas que estão aí assistindo, se tiverem perguntas adicionais, podem ir fazendo, a gente vai utilizar um tempo para passar por cada uma delas, não garanto que passaremos por todas, mas vamos em frente em relação a esse assunto, tá? Eu tenho uma pergunta aqui da Aline Macedo, ela coloca assim, minha dúvida é sobre o papel do relógio de ponto, que consta o PIS do colaborador e esse papel qualquer pessoa pode pegar. Como devo proceder? Pois é, PIS é dado pessoal, né? Então, aquela questão qualquer pessoa pode pegar, né? Você tem certeza disso? Isso está aparecendo, sabe o quê? Número de CPF de pessoa que faz concurso e o dado fica publicitado. No caso do concurso, publicitar o dado pela internet através de um concurso, isto é definido para definição do processo de transparência. Agora, que qualquer pessoa possa pegar esse papel de ponto do funcionário do titular, eu já não acho isso, na minha opinião, correto, tá? Porque isso é uma informação, aliás, vou mais além. Hoje, nós temos problemas sérios de vazamentos de dados. Imagina alguém pegando uma informação como essa para utilização futura para finalidade de fraude. Infelizmente, eu vejo ainda muitos casos de pessoas vítimas de fraude em cima de recebimento de valores do FGTS por pessoas criminosas que têm dados do titular. Então, eu diria que quando a pessoa vai buscar seus direitos, ela não tem dinheiro nenhum, porque já sacaram o valor. E aí, Camila, até gostaria que você complementasse, porque eu vejo uma pergunta dessa de qualquer pessoa poder pegar, eu acho isso um show de horror. É, eu acho, Lau, que o que a Aline quis dizer é que quando o relógio de ponto, ele sai o comprovante, muitas vezes os colaboradores ignoram aquele comprovante e deixam lá ou jogam em, numa lixeira que tem próximo e não tem o cuidado de rasgar. Eu acho que o que a Aline quer dizer é mais nesse sentido, trazendo para a prática, tá? Então, assim, o que eu vejo aí como ação, tá, Aline? Não sei se você é o RH, mas já fica a dica aí. Por exemplo, deixar lá ao lado do relógio do ponto a importância que aquele papel tem e o que contém naquele papel, sabe? E até deixar claro realmente para as pessoas o risco que isso pode trazer, né? E educar as pessoas é que se elas não querem guardar aquela compravação, elas rasguem, né? Elas joguem, descartem de uma forma que o dado não fique lá para que qualquer pessoa venha e tenha aquela informação. Então, acho que é mais uma questão de educação mesmo, conhecimento das pessoas nesse sentido, tá? Porque realmente o comprovante ele sai lá para o colaborador pegar, Alau. Então, se ele deixa lá exposto, é um risco que ele está correndo e que ele está expondo, ele é esse risco. E talvez uma sugestão super interessante, super simples, se é um pedaço de papel, por que não deixar do lado da máquina de ponto, do relógio de ponto, uma trituradora? Porque aí o funcionário toma a decisão de destruir corretamente. Então, aquela coisa, quando a gente vai no banheiro de uma empresa, não tem aquela mensagem do tipo, não jogue papel na privada, não dê descarga ao utilizar, seria algo muito parecido. Então, concordo, Camila, a educação e talvez uma boa orientação e além de um meio adequado para fazer uma destruição, seja uma resolução muito simples para esse tipo de questão. isso. A gente tem uma outra pergunta aqui da Fabiola Ribeiro e tem a ver com a questão de ponto via geolocalização e reconhecimento facial. Até onde pode repassar a informação para gestores desses dados, se houver divergência, esse tipo de coisa? Bom, isso é uma questão interessante, porque geolocalização é um dado pessoal, tá? E aí, qual é a minha preocupação? A geolocalização, ela é utilizada por algumas empresas, já vi isso acontecer, inclusive, em alguns aplicativos até dispostos num celular, onde se ele estiver próximo da empresa, ele marca o ponto e se ele estiver longe, distante, ele não aceita a identificação do ponto. O que eu não posso obter? Por exemplo, ah, eu não estou na empresa e eu sair para ir ao mercado, fazer uma consulta no médico, esse tipo de dado é totalmente proibido, porque aí deixa de ser algo necessário do gestor e vira bisbilhotagem. Eu não tenho o direito de buscar, eu só posso saber assim, ele está ou não no local de trabalho? É uma resposta binária, sim ou não. então nesse sentido o gestor pode ter esse dado. Onde ele está, inclusive fora do trabalho, onde o funcionário está nesse momento fora do horário de trabalho? Não, não compete fazer isso, vira stalking. E no caso do reconhecimento facial, a gente tem que entender que ele é reconhecido ou deixa de ser reconhecido. Agora, guardar, por exemplo, a imagem do funcionário inadequadamente, eu diria que existe uma área provavelmente tecnológica ou de tecnologia que guarda uma área responsável pelo cadastro. E é claro que na hora que eu passo essas informações não autorizadas para o gestor e de uma maneira talvez irresponsável, isso pode gerar grandes riscos. E até gostaria do comentário da Camila porque essas questões de geolocalização eu fico imaginando que show de horror deve ter por aí, né? É, na realidade, Lau, aqui realmente os clientes da gente, né, que tem geolocalização no ponto, essas coisas, eles se adaptaram bem, sabe? Porque em 2021 foi regulamentada, né, a portaria 671 e ela deu realmente esse poder, né, dos pontos remotos que aí que você falou, tem no aplicativo, tem aquela cerca virtual e é reconhecido pelo Ministério do Trabalho. E quando esses, né, pontos que são reconhecidos, eles têm realmente uma homologação do Ministério, ele vem já nessa configuração binária aí que você falou, Lau, é sim, não, eu estou em qual local, né, e não fica lá um GPS seguindo o colaborador onde ele está. Então, estou no meu local de trabalho, marquei que estou lá, foi, marquei que saí, foi, acabou, né? Então, realmente, o meu ponto aí, Fabiola, é só, se preocupem em saber se a ferramenta que vocês estão utilizando para geolocalização realmente é uma ferramenta homologada. Sendo assim, eu tenho certeza que o Ministério do Trabalho só vai homologar o que de fato está dentro da regra, né? Então, sendo assim, vocês estão respaldados. É muito lá do que Lau falou no comecinho. Estou terceirizando, né? Estou pegando um soft, qualquer coisa que seja, eu tenho que me certificar se ele é correto, se ele é homologado, se segue as regras. Então, acho que a preocupação é mais nesse sentido, Fabiola. Fabiola, pergunta respondida. Vou agora para uma pergunta que quem fez foi a Ilka Andrade. Tem muito a ver com a questão da documentação. A gente falou sobre pedir cópia, arquivar esse tipo de coisa. A pergunta dela é a seguinte, podemos, então, apenas manter a ficha com os dados preenchidos por eles e não exigir cópia de nada? Vamos lá. Eu não sei se o Lau quer responder essa primeiro e depois passa por mim. Não, não, pode responder inicialmente porque depois eu vou fazer algumas considerações sobre isso. Combinado. Então, Ilka, na realidade, a gente pode sim pedir a cópia ao colaborador até no sentido de ter certeza se ele escreveu ou digitou algo corretamente, para a gente garantir a assertividade disso. Feita a contratação e feita a qualificação cadastral do colaborador no social e integrou, devolvo a documentação se ela veio como cópia física ou descarto se ela veio como cópia digital. a orientação é essa. Mas você pode sim pedir a cópia, verificar se aquela documentação de fato existe. Porque eu posso, por exemplo, estar colocando lá um dependente e o dependente não ser meu de fato. Então, você precisa comprovar que aquilo é correto. mas o grande lance aí é você não guardar essa documentação, não é ter, seja digital ou seja fisicamente. E aí, Lau, faça suas considerações. Eu acho interessante quando se fala de cópia, muitos documentos são solicitados em sua condição original. Então, qual é a questão importante no processo seletivo? Agora, eu vou falar do ponto de vista de segurança e não da LGPD. eu tenho que garantir que os dados que sejam tratados eles sejam originais e que não sejam falsificados. Então, imagina que eu tenha uma cópia, por exemplo, autenticada do RG e não uma cópia simples. Então, quando nós falamos de fé sobre documentos, nós temos que considerar que cópias com fé pública deverão ter cópias autenticadas. Então, nesse caso, eles têm a mesma validade que um original e aí, tome-se o cuidado de evitar perder tanto originais quanto cópias. E aí, quando a gente fala sobre isso, eu ainda sou da época que a carteira de trabalho era só física. E aí, existiam situações da empresa poder perder a carteira de trabalho física e para o funcionário era uma grande dor de cabeça. Então, qualquer documento que possa vir a ser eventualmente perdido, extraviado, é de responsabilidade da empresa, do departamento de recursos humanos, departamento pessoal, a responsabilidade acerca das consequências dessa perda. E é claro que a questão é a cópia, claro, você não precisa reter cópia se você não tiver a necessidade de manutenção desses documentos, tal, como eu disse no começo, só não vaza nude se não tiver nude, ou seja, se você mantiver algo desnecessário, isso, de fato, pode gerar um grande transformo para a empresa. E para a gente finalizar aqui, já são 10h59, Léo, e Camila, tem uma pergunta aqui que a gente acabou não abordando, eu acho que em momento nenhum, uma pergunta do Clayton Barbosa, que ele destaca o seguinte, e em caso de informações repassadas para inclusão na assistência médica, odontológica, vale alimentação e refeição entre diversos outros parceiros, como que fica isso em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, vamos considerar a questão muito simples, isso é benefício ao trabalhador? Está sendo concedido pela empresa, o funcionário está ciente destes benefícios, só sejam repassados os dados necessários atrelados à concessão desses benefícios, então, LGPD, nesse sentido, não muda nada, o que você não pode fornecer, talvez, para uma empresa como essa? dados inadequados que possam ser utilizados fora a destinação, fora ao objetivo dos mesmos, então, a ciência técnica visa prover, por exemplo, um auxílio saúde, a questão odontológica, um auxílio odontológico de vale alimentação e refeição, um valor adicional para que o trabalhador possa ter direito a um valor financeiro que ele possa utilizar, seja para se alimentar, seja para comprar produtos no mercado, mas eu não posso, por exemplo, passar dados excessivos, aí surge aquela questão, você que contrata um serviço desse para uma dessas empresas, você deve estar atento que ela solicita, dados a mais sendo solicitados, você deve ficar de olho porque isso pode estar sendo lesivo, então, Camilo, gostaria até de algum comentário seu acerca disso porque eu entendo que você só pode pedir o que é necessário e essencial, se não se torna algo, como chama, até negativo para o próprio trabalhador, principalmente do ponto de vista de assistência médica, não vou te cobrir tais coisas porque eu sei que você não está bem de saúde, então Camila, com você. Exatamente, assim, Cleiton, a gente tem aqui muitas operadoras de saúde que realmente disponibilizam para a gente, inclusive o portal para a gente fazer o input desses dados, e se por acaso tiver algum dado lá que você veja, você desconfie que de fato não é obrigado, como por exemplo, sei lá, protocolo de alguma documentação do colaborador, você pode pedir a evidência disso se realmente eles têm algo que embase a exigência dessa documentação para a inclusão desse colaborador no, seja lá em qual for a operadora, seja para plano de saúde, odonto, VEI, então a gente aqui, por exemplo, recebe muito esses pedidos de evidências, e a gente tem que passar as evidências, então assim como as operadoras de plano de saúde, corretora, seja lá quem for, também tem que passar para vocês, então hoje eu sei que é muito exigido, tela, dia social, enfim, e a gente hoje vem passando o recibo, o protocolo de XML, e atende eles, a gente aqui evidenciou de que de fato dava para fazer dessa forma, então eu acho assim, Cleiton, que é muito de alinhamento, e você vê, se realmente for um risco, vocês pedirem a evidência porque é aquele documento, tá? E para concluir aqui, gente, eu queria, Lau, como professor, como consultor dessa área, deixar uma pergunta, o que as empresas devem saber antes de contratar um parceiro de RH, seleção, de folha de pagamento, no que diz respeito a LGPD? Bom, vamos considerar que os dados, eles precisam ser coletados adequadamente, transmitidos adequadamente, sejam eles físicos ou em meio eletrônico, e quando você vier a considerar um parceiro para fazer essa atividade, olhe os processos que ele possui, verifique, inclusive, porque as tecnologias vão embasar os processos, então vamos ficar de olho na tecnologia agora, mas vamos verificar no zelo, nos cuidados, na conferência dos documentos, como que eles são tratados, qual é a questão de envio, de devolução, se isso é utilizado em algum meio específico, algum currê, ou seja, se nós tivermos um processo estabelecido, para a empresa que presta o serviço desse ponto de vista de recursos humanos, processo seletivo, departamento pessoal, ou gestão de talentos, porque existem várias indenações para essa área, a gente, com certeza, tem um parceiro bom para nos auxiliar, então eu acho que, em primeiro lugar, antes de você contratar uma empresa, pergunte como que ele trata os possíveis dados pessoais que ele venha a cuidar, não sei se vocês têm filhos, mas para quem tem filhos, lembre-se, antes de você deixar o seu filho numa creche ou numa escolinha, faça uma visita surpresa para verificar, inclusive, se as crianças ficam todas lambuzentas, maltratadas, eu acho que vale também essas situações aí, na hora que você contratar uma empresa, pergunte, inclusive, no caso aí da escolinha, pais de outras crianças, como que realmente o seu filho é cuidado, e nessas condições vale o mesmo para empresas que fazem essa parte de departamento pessoal, recrutamento, seleção, entre outras, o cuidado de usar ele é o principal, a tecnologia é apenas o complemento de tudo isso. Muito bom, muito bom. Pessoal, queria agradecer você, agradecer Camila, bate-papo bem legal, agradecer o público pela participação, pelas perguntas, dizer que não deu tempo da gente responder todas elas, mas vai ficar aqui no chat os nossos dados, o nosso LinkedIn, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa por lá, seja para mim, seja para a Camila, por lá, a gente endereça aí o tema para vocês, e dizer que foi muito bom contar com mais esse webinar, sigam a gente, a Benhoff, nas redes sociais, aqui no LinkedIn, o nosso blog, a gente posta aí conteúdo bem diversificado, coisas, temas bem atrativos aí que podem ser importantes para vocês ou para o negócio de vocês. Lau, Camila, deixo aí uma mensagem final para vocês, para que a gente possa aí encerrar esse nosso evento. Camila, deixo com você, depois eu falo, já falei bastante. Eu queria mais uma vez agradecer, agradecer a Igor, a Lau por esse momento, passou uma hora e pouquinho aqui, eu nem senti, eu só vi a Igor falando que era a consideração final, agradecer a vocês também, eu sei que o tempo de todo mundo aqui é bem corrido, mas o quanto esse tema é importante, e o quanto vocês viram que surgiram dúvidas aí, então fiquem à vontade para perguntar a gente, se por acaso a gente não conseguiu contemplar a dúvida de vocês nesse bate-papo aqui, eu queria realmente deixar aberto, como o Igor falou aí, meu LinkedIn, meu e-mail, enfim, fiquem bem à vontade, e mais uma vez, obrigada pelo convite e é isso, estamos aqui à disposição de vocês. Flau. Bom, obrigado Camila, obrigado Igor mais uma vez, aliás, eu falo com o pessoal da Benhoft, são mais do que amigos, são mais do que parceiros, mas amigos também, próximos, então eu gosto muito, já acompanho eles há muito tempo, e eu falo assim, é uma grande satisfação poder trazer para vocês também esse assunto, que às vezes não é fácil de se chegar com uma linguagem mais simples do dia a dia, então eu digo a vocês, elenquem, usem esse webinar para elencar alguns pontos, façam um pequeno checklist, uma lista de compras, mais ou menos assim, e vejam como tratar cada um deles, o que tiver nosso alcance para poder realmente nós estarmos juntos com vocês e auxiliar essas dificuldades, estamos à disposição, mas eu digo o seguinte, usem isso como pauta para algo a ser feito em algum momento, porque coisas que ficam para amanhã, tipo, vou começar o regime segunda-feira, você nunca começa, então vai essa mensagem, não deixe isso para depois, isso é para agora. Boa lá. Pessoal, obrigado, foi um prazer enorme contar com a participação de todos vocês, e a gente se vê no próximo webinar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.